Gente, três mulheres muito nervosas e perdidas. A gente está vendo aí as imagens, uma delas, a gente vai ver daqui a pouquinho, a que está mais à esquerda do vídeo, ela está tão atrapalhada que ela não consegue guardar a arma no coldre. E você vê pela movimentação, o nervosismo das três. Nada contra mulheres não, gente. Nas forças de segurança, nas forças armadas, problema nenhum. Mas essa não pode ser a preocupação de uma diretora do serviço secreto americano. Diversidade. Ela tem que contratar bons agentes, os melhores agentes. Independentemente se são mulheres, se são homens, não importa. Então, é algo que a gente vai falar aqui durante este programa. Mas antes dos comentários, a gente vai ver mais três imagens. A primeira é do tiro passando bem perto do ex-presidente Donald Trump. Olha aí, a gente vê uma linha ali no vídeo do projétil passando por ele. E mais uma, o Trump foi salvo aparentemente, a gente vai esperar todas as investigações, a perícia, mas aparentemente foi salvo por um movimento de cabeça. Se ele não tivesse se mexido, provavelmente seria atingido no cérebro. E tem ainda a foto do Trump no chão, ensanguentado. E a nossa imprensa, ou a imprensa que desistiu de ser imprensa, muita gente nas redes sociais começou a dizer que era sangue fake. A gente vai ver o Janones, mais uma vez. Então, tem uma imagem feita, as imagens feitas na parte de trás do palco, que mostram que não houve nenhuma manipulação de nada. A gente vê o desespero do Trump ali já caído, ensanguentado. Consta, tem vários aspectos para a gente discutir aqui ao longo do programa. Vamos começar aí, então, pelo que parece ser uma enorme falha de segurança. Como é que a gente não tinha, como é que não teve uma varredura dos telhados, um atirador estava a uma distância que com o fuzil do tipo que ele estava usando, ele certamente atingiria. A gente até agora não sabe como é que ele errou, mas tem gente que diz que foi calculado para pegar na orelha. Mas espera aí, morreu um espectador, dois gravemente feridos, o atirador foi morto. É um teatrinho que não é teatrinho, Consta, não é teatrinho. Não, Lacombe, não vamos dar trela e holofote para imbecilidades. Trazer a hipótese de que o serviço secreto, de alguma forma, foi cúmplice de um atentado, até vai, cabe no debate. Agora, dizer que a intenção era errar e acertar a orelha, isso é coisa de gente realmente com sérios problemas mentais. Vamos lá, eu vou tentar fazer uma apanhada geral, depois a gente vai ao longo do programa se aprofundando. Em primeiro lugar, milagre, milagre. Nós estivemos a um centímetro do caos, de uma eventual até guerra civil no país. E vamos começar dizendo óbvio, Trump, Trump está vivo. O próprio Carlos Bolsonaro tweetou nessa linha, dizendo que as pessoas falam, isso vai servir politicamente para ele, já está eleito, e esquecem que por trás disso tem um ser humano. A nota muito delicada, tocante e comovente da Melaine, Trump também vai nessa linha. É hora de união, é hora de lembrar que por trás do político demonizado pelas retóricas partidárias, tem uma família. O filho estava na frente vendo. O pai podia ter morrido ali na hora e não morreu por milagre. Aliás, muita gente está fazendo circular já também, que a hora do atentado foi 6 e 11. E Efésios 6 e 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cada um acredita no que quiser. Trump estar vivo foi um milagre. Precisamos falar, claro, da retórica democrata. Esse é o ponto que eu queria dar maior destaque, talvez. Passaram quatro anos comparando Trump com Hitler, falando que ele tem que ser abatido, eliminado, colocar um bullseye nele. O Biden teria dito isso numa reunião fechada com doadores do Partido Democrata há pouco tempo. Então, toda essa retórica, a cabeça falsa do Trump, daquela atriz, essa retórica toda de violência, de demonização, de desumanização, comparando o Trump com o Hitler e tudo, hoje eles estão mostrando incoerência, hipocrisia. Porque aqueles que estão dizendo pena que errou, já teve uma assessora de um congressista democrata que disse isso foi demitido, ainda bem. Tem gente dizendo isso. Agora, quem está dizendo ainda bem que o Trump está bem, isso não tem espaço na política, não podemos nunca compactuar com isso, eles são hipócritas. Porque quem é que diria ainda bem que erraram o alvo sendo Hitler? Ninguém diria isso. Então, essa estratégia de desumanização, de demonização, de comparação com o nazismo, com Hitler, ela leva a isso. Então, não precisamos entrar aqui no início na tese de se há ou não alguém por trás, China, Partido Democrata, CIA, pode ser um malucão isolado mesmo, que pegou uma arma e atirou. Pode ser isso. Para mim, até o mais provável. E normalmente eu atribuo mais a incompetência do que a malícia às coisas na política. Mas vamos lá, estão alimentando há quatro anos essa retórica. O país tem mais de 300 milhões de pessoas. Você não acha que vai encontrar em algum lugar um maluco disposto a salvar a pátria do Hitler? Então, é óbvio que essa retórica é perigosa. Além disso, historicamente falando, foram conservadores alvejados. Mataram Lincoln, tentaram matar Reagan, recentemente atiraram num senador, os calizes. Então, é evidente que essa retórica democrata precisa ser trazida para o debate. E são exatamente os democratas que falam que o Trump, que a direita, a extrema-direita, é uma ameaça à democracia. Ameaça à democracia. E eles não estão preocupados com a extrema-esquerda, com o linguajar democrata que, de alguma forma, alimenta esse tipo de atentado? Então, eles estão, de forma genérica, condenando a violência na política, as armas. O Lewandowski foi nessa linha, o Barroso foi nessa linha, o Obama foi nessa linha. A turma toda democrata está indo nessa linha. Não podemos aceitar a violência. A Alexandra Ocasio-Cortez não consegue mencionar o nome do Trump. Não quero nem falar da imprensa agora, porque eu quero dedicar uma fala inteira a essa porcaria que assumiu o lugar da imprensa, do jornalismo que morreu no Brasil e no mundo. Então, claro que temos que falar do serviço secreto incompetente, dessa moça que trabalha com a Pepsi e que quer diversidade. Ninguém quer diversidade no comando de aviões e do serviço secreto, que é gente competente. E cá entre nós, as imagens mostram. A mulher fora de shape, a gorduchinha lá, não pode falar assim que é feio. Não, feio é botar uma mulher que não tem noção do que está fazendo para cuidar da vida de um ex-presidente e do principal candidato liderando todas as pesquisas. Ainda mais depois daquele debate que foi um fiasco. O que, uma vez mais, derruba a hipótese esdrúxula de quem diz que foi encenação. Foi feito para alavancar a campanha de quem está liderando com larga margem, com folga. A imagem icônica do Trump reagindo, falando fight, levantando, isso também fica, ainda mais contrastando com a imagem do Biden que cai sozinho na escada. O sujeito levou um tiro e levanta e foi jogar golfe hoje. Então, essa mensagem de força, essa entrou para a história, é icônica e tem tudo a ver com a mensagem dos patriotas, que estão cientes que estão numa cruzada, que estão lutando para salvar, eles sim, um país tomado por hipócritas e autoritários e totalitários. Essa é a verdadeira ameaça à democracia, Lacombe. Essa que nós vimos nessa lastimável tentativa de assassinato. Não se compara com o 6 de janeiro que martelaram durante anos, que teve encenação, aí sim, encenação daquele William Wallace falso, aquele cara todo pintado, que estava ciceroneado pela polícia ali. A gente viu nas imagens que tentaram esconder e foram a público depois. Isso sim é ameaça à democracia, Barroso, Lula e companhia. E Biden e Obama. Isso é uma ameaça à democracia. Eu fecho por aqui meus comentários iniciais. A gente vai ter muita oportunidade para voltar. Quero falar de imprensa, quero falar de DEI, essa porcaria que está woke, que está destruindo a América e a meritocracia. Mas a gente vai ter ocasião de voltar a isso. Por enquanto, eram meus comentários iniciais, Lacombe. Ana, a gente vai falar mais para o fim do programa, do momento em que o Trump sai do palco, dizendo fights e se erguendo e forte, apesar do que ele passou naquele momento. Mas vamos nos concentrar, então, no que parece ter sido uma falha de segurança. Dizer que isso foi um teatro, que foi ensaiado com um espectador morto, dois gravemente feridos, o atirador morto. Aliás, daqui a pouco falaremos um bloco da imprensa, segundo o César Tralho, no Jornal Nacional, ele foi assassinado, o atirador. Ele não foi morto. Mas não dá, claro, para comprar essa história de teatrinho. Nem dá para dizer, eu acho, Ana, que se houvesse um plano das forças do Serviço Secreto, do FBI contra o Trump, não teria sido executado dessa forma. Então, foi assustador, mas acho que o que vem pela frente, apesar de tudo isso, será bom, de alguma forma. Infelizmente, de momentos assim, a gente tem uma reviravolta, a gente tem ganha força, de alguma forma, Ana. É, dá um sacode, né, Lacombe? Ontem eu estava no Outra Coisa, do nosso querido parceiro também, Guilherme Fiuza, até deixar um agradecimento aqui à Valéria Peixoto, no chat, disse, boa noite, Ana, fiquei com vocês no Outra Coisa, até o final, pouco depois das 24 horas, das meia-noite, né, quem puder assista a reprise. Nós ficamos quatro horas no ar, fazendo jornalismo raiz mesmo, pegando, bebendo das fontes primárias, eu em comunicação com os Estados Unidos, Fiuza também, a Nívia, a Adriana Reide, foram quatro horas, assim, dentro dessa notícia, porque o 13 de julho é histórico, é histórico, né? O 13 de julho será lembrado, relembrado, colocado nos livros para sempre. E no final do programa ontem, a Adriana Reide, querida Adriana Reide, disse uma frase, que eu fiquei pensando nessa frase hoje, o dia todo, Lacombe, ela disse assim, pois é, nós hoje poderíamos estar aqui noticiando que Donald Trump foi assassinado. É um milagre da Pensilvânia, né? É um milagre da Pensilvânia, porque o que nós vimos ontem é o ápice do que vem acontecendo na tal política polarizada, na polarização da política. Só que que polarização é essa? Que polarização é essa que um lado quer dizimar o outro lado? Porque polarização é um bate no outro, vida que segue, vão se batendo e vão discutindo. Agora, que polarização é essa que um lado quer literalmente dizimar o outro lado? que diz na pandemia que se você não tiver tomado lá, né, a tal picada, que você tem que morrer, que você não tem escolha. Toma isso, fecha a boca, senão você é o demônio. Um lado é chamado de fascista, de nazista, até mais do que quatro anos. Foram quatro anos na Casa Branca, com Donald Trump lá, e agora três anos, quase quatro anos também. também numa retórica que englobou. Primeiro, eles deram risada, né, do Donald Trump em 2016. Tem até um vídeo do Barack Obama dizendo que o Donald Trump tweetou na época, né, em 2016, antes dele sair das primárias, o Donald Trump tweetou que o Barack Obama seria considerado um dos piores presidentes dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, é daquele programa Saturday Night Live. E aí o Obama vai e diz assim, bom, estou aqui lendo o tweet do Donald Trump, e Donald Trump disse que eu serei lembrado na história dos Estados Unidos como um dos piores presidentes do mundo, né, da história. Bom, Donald Trump, pelo menos eu serei lembrado como um presidente. Ká, 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 e ficou rindo ali. Depois, né, claro que o vídeo viralizou quando o Donald Trump saiu das primárias, depois se tornou presidente. Então, primeiro começou com isso. A chacota, riram dele, não vai sair das primárias. Aí ele sai das primárias. Aí ele vence um personagem do Deep State, do pântano, do establishment, do sistema, que é Hillary Clinton e a família Clinton, junto com a família Bush. Donald Trump venceu, né, as duas famílias, já que tinha o Jeb Bush... ...de direita nas capitais do Brasil, incluindo Recife. Veja os números. Números à direita prevalecem até mesmo em reduto tradicionalmente lulupetista. As esperas das eleições de outubro, a paisagem política de quatro importantes capitais, quatro importantes capitais brasileiras, foi mapeada pelo Instituto Datafolha, mostrando uma predominância de eleitores de direita sobre os de esquerda. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife foram mapeados levantamentos que utilizou uma escala de 1 a 7 para classificar o espectro político dos entrevistados, sendo 1 mais à esquerda e 7 mais à direita. Na capital paulista, 26% dos eleitores se identificam como de direita, enquanto 20% se consideram de esquerda. o centro político atraiu 24% dos entrevistados. A pesquisa realizada entre os dias 2 e 4 de julho, com 1.092 eleitores, apresenta uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada sob o número SP na justiça eleitoral. No Rio de Janeiro, a diferença entre os eleitores de direita, 26%, e esquerda, 19%, é ligeiramente maior. O centro também é significativo com 24% de adesão. A data folha entrevistou 840 pessoas entre os dias 2 e 4 de julho de 2024, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais e a pesquisa e a pesquisa foi registrada sobre o número do Rio de Janeiro. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende de que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço o valor.